O Hospital Martagão Gesteira vem enfrentando uma grande crise financeira capaz de paralisar todos os serviços da unidade de saúde que atende mais de 250 mil crianças e adolescentes do estado. Maria Clara tem síndrome de Down e é uma dessas crianças que poderá sofrer com o fechamento do hospital. Desde quando nasceu, há um ano e sete meses, ela é atendida semanalmente na unidade. Se o hospital vier a fechar, você tem ideia para onde você vai levar sua filha? Não, não tenho, porque outros lugares que eu já procurei não tem vaga. E aí, como é que fica a minha filha? Essa outra mulher é mãe de duas filhas com paralisia cerebral. Joselma alimentava Sara, a filha mais nova, quando pediu para falar com a nossa equipe sobre o medo que ela tem do hospital suspender o atendimento. Eu fico muito triste, muito triste porque minhas filhas vão ficar sem tratamento, então é uma coisa que me deixa muito triste. A Sara e a Raquel, elas tiveram muito melhor aqui, os tratamentos. O Martagão é um hospital filantrópico com mais de 20 especialidades médicas, que depende financeiramente do Sistema Único de Saúde, o SUS. Alguns setores já estão funcionando com atendimento reduzido. A tristeza, a impotência, porque infelizmente algumas crianças ficarão sem atendimento. E são crianças carentes que realmente precisam, que estão na fila há muito tempo. Então isso vai empaquetar muito na saúde, entendeu? Com relação às crianças. A suspensão imediata de algumas atividades vem da defasagem financeira sofrida com o subfinanciamento do SUS, que há mais de 10 anos não apresentou reajustes. A diretora médica da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Martagão, explicou de que forma isso interfere nos gastos da instituição. Nós hoje somos referência para o atendimento em diversas patologias de todo o Estado e recebemos através do Sistema Único de Saúde. Somos um hospital filantrópico 100% SUS. Só que hoje o que a instituição gasta, hoje o que a instituição recebe não é suficiente para cobrir todos os seus gastos. A diretora de regulação, controle e avaliação do município disse que os repasses referentes ao convênio com o hospital estão em dia. Infelizmente a questão do subfinanciamento não está restrita ao Hospital Martagão Gesteira. Todas as unidades filantrópicas 100% SUS estão passando pelo mesmo problema, porque não tem outra fonte de financiamento que não seja o convênio com o ente público. Nós temos mais de uma década sem aumento da tabela do SUS e isso tem prejudicado sobremaneira os prestadores de serviço. O Martagão tem mais de 180 leitos, 20 unidades de UTI e é o único hospital pediátrico com tratamento oncológico na Bahia. Se ele vier a fechar as portas, os pacientes não terão outras opções de atendimento. Seria uma dificuldade imensa se efetivamente ocorrer essa catástrofe do fechamento do hospital. Então, creio que não é uma solução nem é viável essa alternativa. Ela não deverá vir a acontecer. Nos próximos 30 dias, o hospital estará aguardando o posicionamento do governo do estado e da prefeitura, a fim de não paralisar os outros serviços da unidade. Eu peço a todos que venham colaborar pelo Martagão. Nós precisamos de vocês e principalmente daqui. Não deixem nossas crianças na rua, que precisamos de vocês. Mas, pelo amor de Deus, não deixem o Martagão fechar o governo, cantor, seja o que for. Mas, em nome de Jesus, ele não vai fechar, não. Porque eu sei que vai ter apoio de muita gente. E eu tenho fé que ele não vai fechar.